Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, você que está acompanhando a gente agora em qualquer lugar do mundo no canal Viver Brasil no YouTube, muito bom ter você aqui e lembrando que se você chegou no meio do caminho, está gostando da prosa e quer continuar assistindo, você pode acessar o nosso canal no YouTube e ter todos os episódios de novo, rever como quiser e também compartilhar. Se você está acompanhando, inclusive, aqui no link, alguém mandou esse link do programa e tudo mais, ative o sininho, também compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal Viver Brasil, esse canal que é feito com muito carinho para você pelo Grupo Viver Brasil de Minas para o Mundo. E hoje estamos falando sobre o azeite produzido em Minas, mas especialmente do Azeitec, um evento dedicado ao azeite. O Luiz Fernando de Oliveira, pesquisador da Ipamig, já estava com a gente, batemos um papo aqui, já aprendemos muita coisa e agora a gente vai dar as boas-vindas também para a Rosana Chiavassa, que é produtora de azeite. Rosana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês. Mas, embora o que está atrás de mim seja uma coisa bem não agro, eu sou do agro. Não existe o agro, o agro está realmente em tudo, inclusive aí nesse cenário também, está no agro. Agora, você tem uma história, Rosana, que é sensacional em termos de premiações. E eu separei um vídeo aqui para a gente começar a falar com você desse azeite premiado, para a gente mostrar um pouquinho, porque vai tocar uma música e a música tem um porquê também, viu gente? Por favor. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com certeza, eu concluí a terceira safra, a primeira safra eu não entendia nada de agro, nada, 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 mas é nada mesmo, e sem a Epamig eu não sei, eu estaria, nossa, muito perdida, então agradeço aqui ao Luiz Fernando, que ajudou demais, orientou, acolheu, enfim, muito obrigado a Epamig, Luiz Fernando e todo o pessoal lá. O que foi mais legal nisso foram a primeira safra, Luiz Fernando estava lá, na segunda safra foi algo inusitado porque antecipou em cinco meses a safra e assim, nunca ninguém tinha ouvido falar numa antecipação tão grande, né? E justamente por essa antecipação, conversando com todo mundo lá, optamos por mandar para concursos internacionais. E aí o resultado foi o que o vídeo falou, né? O Monasto ganhou o mundo com quatro concursos internacionais, porque ganhou dois em Paris, na Cordon Bleu, inclusive um de design, né? Pela modificação, a gente fugiu um pouco das garrafas tradicionais. E agora esse ano novamente, eu acredito que inclusive outros produtores de Minas, afora os poucos que já concorreram, vão participar mais, então eu acho que Minas, no meio do ano, já vai ter muitos concursos e prêmios dos azeites da Mantiqueira. Então é assim, é muito legal, eu fico muito feliz. E assim, o que tem de especial o Monasto, nós colocamos música clássica para as oliveiras, por isso a música no vídeo que você mostrou. Por isso a referência à música. E elas tocam das seis da manhã às seis da tarde, todo dia. Há estudos técnicos e científicos sobre a influência da música nas plantas e nos animais, mas tudo ainda, eu diria um pouco empírico, mas eu começo esse ano um trabalho com um musicoterapeuta profissional mesmo, não só no chute de colocar só a música clássica. Agora a gente vai tentar uma orientação para tentar captar realmente a influência e o que a música faz no azeite monasto. Está aí uma boa pauta para eu trazer aqui no programa, essa musicoterapia aí na produção dos alimentos, que está sendo algo realmente, eu peguei um produto, não vou me lembrar qual produto que era, estava escrito produto feito sob música e tal, não sei o que, quer dizer, está virando uma questão. No início, para te falar a verdade, a gente acha meio maluquice, né, Andrana? A gente olha assim e fala assim, será que é mesmo? Será que esse negócio está certo mesmo, música? Mas está fazendo um sentidozinho aí, né, nas produções, né? Está tendo, quer dizer, tem muita coisa a se estudar, como você disse, empírico demais, mas a gente pode chegar num ponto. Agora, ô Luiz, a Rosana está falando uma coisa aqui que eu achei interessantíssimo, porque ela está agradecendo porque ela começou do nada, né, assim, ela não tinha um entendimento de nada e tudo mais. E eu, quando estive em Maria da Fé, eu vi, eu tive Maria da Fé em 2009, 2008, 2009, quando as coisas estavam começando, visitei aí a Fazenda Experimental, esse caminho aí do azeite estava começando, e eu lembro que ao conversar com as pessoas nas ruas, as pessoas falavam, pô, vou tentar isso também, vou fazer isso e tal. Esse movimento cresceu na própria cidade, na própria região, né, das pessoas verem isso como possibilidade, né? A olivicultura trouxe muitos benefícios aqui para o município de Maria da Fé, né? O primeiro é por ser conhecido como a cidade das oliveiras, então, além de ser conhecido como a cidade mais fria do estado, também hoje é reconhecido como a cidade das oliveiras. E isso movimentou toda a cidade, porque movimento, como a gente já conversou, o movimento do turismo, né, as pessoas vêm até a cidade para poder conhecer um pouco mais sobre esses projetos que estão se instalando aqui no município, o movimento da restaurante, o movimento da hotéis, pousadas, e aí as pessoas da cidade começam, então, a entender e a valorizar um pouco mais esse trabalho de desenvolvimento da olivicultura aqui em Maria da Fé. E de 2008 para cá, muitas coisas aconteceram, muitos produtores novos se inseriram dentro da atividade, também aqui no município de Maria da Fé, como a Rosana, que pôde participar aí conosco da olivicultura, né, de ser inserida nesse contexto de ser uma produtora, e ela também contribui com o município, porque gera emprego, né, gera divisas para a região, então, é uma soma de coisas, de benefícios que o município só tem a ganhar. E é interessante, você chegou num ponto legal, Luiz, hoje, dá para quantificar quantas pessoas estão envolvidas aí na produção de azeite, na produção mesmo, né, no que diz respeito à olivicultura de uma maneira geral? É, a gente estima, né, não temos esses dados exatos, mas a gente estima que aqui na região da Serra da Mantiqueira e já se expandindo para outras regiões fora dessa região da Mantiqueira, né, como hoje nós temos produtores no Espírito Santo, por exemplo, que não está na Serra da Mantiqueira, então, a gente estima que temos aproximadamente cerca de 200 produtores aqui na região sudeste, distribuídos aí em uma área de cerca de 2.500 a 3.000 hectares aqui na região, mais de 2 milhões de plantas já instaladas aí, com uma produção de 80 mil litros de azeite na nossa melhor safra, mas com uma boa expectativa para essa safra de 2022, que a gente acredita que vai ser, sem dúvida, a melhor safra que já tivemos desde o início das produções comerciais em 2010. Muito interessante, gente. É muito legal ver isso acontecendo, porque quando eu estive em 2008, era uma ideia, né, era um projeto que estava acontecendo, e hoje você ter esse tanto de gente, você ter um depoimento, eu vou te falar a verdade, viu? Você pode pegar esse programa aí, colocar o depoimento da Rosana, é um depoimento para mostrar e falar, gente, venha ser produtor também, porque é muito legal, né, Rosana? Porque, pelo seu jeito de falar, pela simpatia, você está feliz em produzir o azeite, de ter o seu trabalho, isso é muito legal, né? Você está com uma energia lá no alto, e isso vai, aí a gente fala que, a gente falou da musicoterapia, mas eu acho que a energia de quem produz, e por isso que o brasileiro, o Brasil produz tanto alimento, a gente é um povo de uma energia muito boa, né, que leva essa energia para o alimento, e você está fazendo isso aí no azeite, né? Graças a Deus, sou apaixonada mesmo. E você deve ter visto, Minas é Minas, né? Minas é sensacional. Nós já temos uma produtora com música nas bananas, e temos uma produtora com música no café já. Então, eu acho que Minas, ela encanta porque ela é aberta, e ela vai aceitando, né, todas essas inovações do agro, né? Eu acho que é um jeito, é um olhar novo para o agro, é diferente. E eu sou apaixonada, sim, acho que venham, sim, há muito mercado para o azeite, muito mercado, e eu vou além do que o Luiz falou, porque o Luiz falou o que a lei manda. Eu, mesmo sendo advogada, eu vou avançar, porque veja na garrafa, se está a data da colheita, a nossa grande restrição aos azeites importados é que eles seguem umas regrinhas que podem ser burladas. Então, é assim, experimente o sabor do azeite novo, sinta o cheiro herbáceo, não tem nada a ver com a maioria dos azeites que a gente encontra em supermercados, nada a ver. E o produto que vem de fora, ele nunca tem a data da colheita, ele tem data de envase. Eu vou dar um exemplo, pode ficar um ano dentro de um tanque, está lá a data do envase, aí a lei autoriza colocar 24 meses, e nisso o produto já não está mais tão bom quanto era. Fabiano, o azeite é o segundo maior produto de falsificação do mundo. Então, o que nós queremos, e tenho certeza que a Epamig também, é que o brasileiro conheça o verdadeiro suco do azeite, porque na verdade o extra virgem nada mais é do que o suco extraído da azeitona, e compare com aquele que está no supermercado que você não sabe quando foi colhido. Não é isso, Luiz Fernando? É isso sim. Na verdade, a legislação obriga que a gente coloque a data de envase, mas a data de fabricação é muito mais importante do que a data de envase. E esse é o diferencial aqui dos azeites da região da Mantiqueira, porque são azeites frescos, são azeites que foram colhidos, processados, e disponibilizados para os consumidores num curto período de tempo. Então, a gente tem uma produção que ainda não é muito grande, e isso permite que todo o azeite produzido na safra, por exemplo, de 2022, seja consumido durante o ano de 2022. E quando chegar a safra de 2023, nós teremos azeites novos entrando no mercado. E não vai ter esse problema de ter azeites sendo comercializados em 2023, que foram produzidos em 2022, 2021, e até outras datas que poderiam ser até mais antigos do que isso. Então, como a Rosana bem disse, um bom azeite é um azeite fresco. O melhor azeite do mundo é aquele azeite que é produzido mais perto da sua origem. Então, os produtores, eles produzem o azeite, os consumidores estão próximos dos produtores, e podem ter certeza que a possibilidade de você consumir um bom azeite é grande. Gente, eu não tenho tempo para nada, mas tenho que perguntar. Rosana, onde eu encontro? Quem está acompanhando aqui, como é que encontra o seu azeite, que nós ficamos aqui com vontade agora também? É pelo site Azeite Monasto, pelo Instagram, principalmente, Azeite Monasto. Aí a gente vai atendendo todo mundo. Maravilha! Gente, muito obrigado, viu? Foi bom demais falar sobre azeite aqui, esse papo agradável. Agradecer mais uma vez a Fernanda, assessora de comunicação da Epamig, que fez com que essa pauta acontecesse, me ajudou bastante. Luiz Fernando de Oliveira, pesquisadora Epamig, e a Rosana Chiavasca, que eu fui fazer uma pesquisa para fazer o programa e só achei coisas do direito ali e tudo mais, depois que eu fui pela marca e consegui saber um pouco mais, é advogada, mas está indo com tudo para a produção do azeite. Gente, um abraço para todo mundo, o nosso AgroB vai ficando por aqui, a gente volta numa próxima edição. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho